Eu faço por um tema, se eu morrer, dá pra você Sou gravata e sou forte, sou artista E como artista eu quero fazer Se eu faço por um tema, se eu morrer, dá pra você Pelas águas, mas não são os amigas Eu te convido a navegar Meu sonho é a corretuza e a tanta beleza que vale no ar Um dia, lá deu a cia, a lua derramou Nas cia, hoje se sonhou de amor Entram nas margens do rio, cada desafio O rio do meu ser, a surpresa do amor O rio do meu ser, a lua derramou Tá bonito! Tá bonito! O braço forte com você, peço orgulho do meu Brasil E a cidade desceu como saber o que? Licença da nossa, sem lindos, sem lindas, olha, nos danos de orar O seu brilho, o sarralote, a terra e a areia, o meu coração E o mortal, o mortal, o nosso cérebro, e a dor, e a cidade, o que eu penso Da caramba, da cultura popular, isso aí Vejo a fúria nas ruas, em planta, o fomor, a entretida, a vida, a linda, a linda, a linda, a linda Tem um poema pra você, sou cavata, isso, por atenção, isso, e como artista, eu quero fazer Te passo fundo o tema, tem um poema pra você Tem um poema pra você, ter um poema pra você, ter um poema pra você Deus, a força, ação fruta, mas a coragem é real. Campeão, fiela a bandeira, pra explorar as riquezas do lugar. Nos que vamos à resistência, revela a tua essência. A gente é só glorioso, o nosso forte construiu, é o orgulho do meu Brasil. Nos que vamos à resistência, revela a tua essência. A gente é só glorioso, o nosso forte construiu, é o orgulho do meu Brasil. E a cidade cresceu, com o sangue europeu, e seus casalões. Seguindo os teus das glórias, os anos de glória, o lúcio repite nos salvos. A fé é clareia, o teu coração é imortal. A fé é imortal, o nosso céu é te guiar lá. E das aulas que eu penso, na caravana da cultura popular. Vejo a funilha nas ruas, em plantas. O valor é investido, e o dano do Deus a revelar. Cernário do Gaúcho se agulhar, e apresentar para o futuro que virá. Só gravata isso, eu vou é cristalista, e como artista eu quero fazer. Te faço fundo o tema, de um poema pra você. Sou gravata isso, eu vou é cristalista, e como artista eu quero fazer. Se eu faço fundo o tema, de um poema pra você. Pelas águas da imaginação, a alça negra te convida a navegar. Meu samba é a corretisa, e a tanta beleza que dói no lugar. Um dia, lá que eu assia a luta de amor, nascia, trouxe sonho de amor. Então as vagens do rio, cada desafio, o rio do ver o segredo. Das profundezas, o monstro assaltou, mas a coragem veio ao rio. Meu Deus! Vieram batidas pra explorar as riquezas do lugar. Dos quilômetros a ver, o rio de licença, eu quero lá no ar. Licença, a educação floreou, o braço faz o rio. És o orgulho do meu Brasil. Dos quilômetros a resistência, eu quero lá no ar. Licença, a educação floreou, o braço faz o rio. És o orgulho do meu Brasil. Minha cidade cresceu, com o sábio europeu, em seus casarões. Seguindo os treinos da história, dos anos de glória. O seu rio de licença, dos anos de glória. O seu rio de licença, dos anos de glória. A fé é a vareira, o seu coração. É imortal! É imortal!